Minhas reverências para todos vocês. Que o Senhor proteja todos nós. Que Ele permita que desfrutemos juntos. Que nos esforcemos juntos. Que nossas discussões sejam sinceras e fiel. Que não haja inimizade nem discórdia entre nós. E que haja paz. Amém. Olá a todos. Só uma apresentação. Meu nome é Amit Chatterjee. E eu fui iniciado na Kriya Yoga 18 anos atrás. Em junho de 2002. No Ashanti Baligai, Índia. Pelo meu Gurudev Paramahamsa Prakyananandaji. E na minha vida profissional trabalhei na Microsoft por 30 anos. E me retirei da vida corporativa no final de 2018. E por coincidência, nessa mesma época, meu Gurudev me autorizou a ensinar Kriya Yoga. E iniciar as pessoas. Então, no último ano e meio, eu tenho passado a maior parte do meu tempo aprendendo mais sobre esse caminho sagrado da Kriya Yoga. Através do ensinar e aprender com todos vocês. Então, essa fase da minha vida é para me aprofundar mais na Kriya Yoga e para auxiliar os Kriyavans. Hoje é um dia especial. São dois eventos significativos. Hoje é o 165º ano do mundo dos mestres da nossa linhagem. Ele era um discípulo direto de Lahiri Mahasaya. E ele também foi o guru de três gurus da nossa linhagem. Paramahamsa Yoganandaji, Swami Sri Sathyanandaji e Paramahamsa Hariharanandaji. Que eram Yogananda, Sathyananda e o nosso Gurudev Hariharananda. Então, nesse dia auspicioso, eu me curvo ao Swami Sri 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 E nossa conversa sobre hoje será sobre esse assunto. Mas para iniciar, eu desejo a todos um muito feliz dia das mães. Todos nesse mundo são um presente de Deus e dos nossos pais. Claro que os parentes, os familiares e os professores também nos nutriram. Mas a contribuição de nenhuma outra pessoa pode se comparar à contribuição que a nossa mãe nos deu. Nos trazer para esse mundo, nos proteger e nos nutrir nos primeiros anos. Quando éramos completamente dependentes do cuidado dela. E aí depois, para sempre, nos amando sem condição nenhuma e nos abençoando. E sempre olhando para nós como se fôssemos ainda o amado bebê ou a amada criança. Mesmo a gente já tendo crescido e apesar de até alguns de nós termos família. Nossas próprias casas. Na Bíblia é dito que Deus fez o homem e a mulher em sua própria imagem. E qual é a imagem de Deus? Será que Ele é uma figura paterna? Com uma grande barba levitando nas nuvens? As mães não ficariam felizes com isso. Mas a Bíblia responde essa pergunta. No Novo Testamento, no Evangelho de São João, é dito. Que Deus é amor. São só três palavras que expressam tudo. Deus é amor. E se Deus é amor. E se Deus é amor, todos nós com certeza experienciamos Deus em nossas próprias mães. Porque, sem dúvida, o amor sem egoísmo de uma mãe é o que mais se aproxima do amor que a gente busca hoje em Deus no caminho espiritual. Esse drama do mundo é muito estranho. A gente recebeu o amor gratuito da mãe. E aí crescemos com nosso corpo e ego. E aí colocamos esse amor maternal um pouco mais esquecido nas nossas mentes. E depois de anos mais tarde, Na nossa jornada espiritual, agora a gente volta a procurar esse amor e essa proteção. Nessa nossa busca por Deus. Hoje seria um dia maravilhoso para a gente contatar de novo a nossa mãe terrena. Para desejar um feliz dia das mães e reconhecer o amor dela por nós. E se sua mãe já deixou esse plano? Ainda assim é um dia para você pensar e orar para ela com amor. E as bênçãos delas chegarão imediatamente para vocês. Porque a alma é a mesma. Independente de qual encarnação ela deve estar hoje. Nós vamos continuar com a fala. Eu vou dividir minha tela com vocês. Qual que é o tema de hoje? Eu vou falar um pouco sobre a minha mãe um pouco. Sobre o Guru como sendo mãe. E também sobre a mãe do Guruji. E depois eu vou mudar essa conversa para o amor da mãe divina. E no final da nossa conversa eu vou falar um pouquinho só sobre uma escritura que fala sobre as glórias da mãe divina. chamada Sri Shandhi. E depois da palestra, o tempo que sobrar nós vamos fazer uma meditação geral. E a maior parte do que eu vou falar hoje é sobre histórias, anedotas e ensinamentos do meu Guru. E eu espero que inspire a todos vocês. Minha mãe também foi iniciada na Kriya Yoga no mesmo momento que eu e minha esposa recebemos a iniciação. E essa foto é do ano de 2003. A gente vivia na Índia nessa época. E essa foi a primeira vez que Guruji visitou Hyderabad. E eu ainda me lembro hoje como ela estava eufórica e feliz quando ela se iniciou. E ela falou com lágrimas nos olhos. Que ela estava tão feliz que achou o próprio Guru. Porque ela falou que desde a infância ela aprendeu que se uma pessoa não encontra o Guru, o corpo não é purificado. E foi um pensamento que ela manteve na cabeça, mas com o passar dos anos provavelmente ela desistiu de ter achado um Guru. Imagina a alegria dela que depois de quase 75 anos, com esse pensamento e essa procura, ela encontrou um próprio Guru. A alegria dela não tinha limites nesse dia. Mas essa experiência de estar com o Guru, ela só pôde desfrutar por mais dois anos. Porque logo no ano seguinte a esses dois anos, ela teve um derrame muito forte, ficou paralisada do lado esquerdo e ficou acamada. E ela ficou nesse estado por oito anos e meio. E durante essa época, sempre que o Guruji chegava na minha casa, sempre que o Guruji visitava a cidade, ele ia até a nossa casa para visitá-la. E isso era a infinita compaixão dele, porque ele sabia que ela não podia mais viajar para encontrá-la. Já fazem agora aproximadamente oito anos que eu perdi o meu pai e minha mãe. Mas, quando uma pessoa encontra realmente um Guru na vida, não tem mais a sensação de não ter mais apoio. Eu encontrei com o passar dos anos o amor da minha mãe e a orientação do meu pai no meu Guruji. E eu tenho certeza que essa é a experiência também de todos os Kriyavãs que estão escutando isso. Ou qualquer outra pessoa que tem um próprio Guru. Porque uma vez que você encontra o Guru, você e a sua família inteira estão sob a proteção dele. É muito interessante uma palestra publicada do Guruji há um tempo atrás pelo Instituto. E nessa palestra, em um breve momento, o Guruji realmente fala sobre o seu cuidado para a sua família kriya. E num momento, um pequeno momento dessa palestra, o Guruji fala sobre como é o cuidado dele para essa família espiritual. Eu estava impressionado de ouvir isso direto do Guruji. E eu fiz um pequeno clipe para isso. E eu queria compartilhar com vocês. Ele só tem um minuto, vamos escutar. Vocês todos são minha família. Vocês têm uma pequena família com alguns filhos. E a minha família é imensa. E sabe o que acontece com isso? As pessoas às vezes me perguntam, como foi o seu sono hoje? Se eu falar a verdade para vocês, vão falar, oh meu Deus, eu não gosto dessa profissão. A maior parte das vezes eu respondo, quando passa uma hora e meia que eu vou me deitar, meu sono vai embora. Eu não tenho mais sono e não consigo mais dormir. Eu deito. E aí eu estava analisando qual a causa disso. Por que meu sono é perturbado? Eu não tenho nenhuma preocupação. Mas aí eu só deito um pouquinho, sonho um pouquinho e pronto. E sabe por quê? Por causa das pessoas. Que pessoas? As pessoas com problemas. Sim, as pessoas com problemas. Eles falam, Baba, me ajuda, eu estou indo para o hospital. E lembra, isso não é por telefone. Então, de uma maneira sutil, eu recebo isso. E é o meu dever o quê? Orar por essas pessoas. Esse é o meu trabalho. Então, eu tenho que orar. O amor e a compaixão do Guru é tão imenso. Eles estão sempre sintonizados com os nossos choros, pedindo ajuda. Isso não é o amor maternal? Porque para uma mãe não existe outro. Todo mundo é parte dela. E eu tenho que admitir, depois que eu assisti esse vídeo, quando eu penso intensamente no meu Guruji, e eu me pego, de repente, olhando para o meu relógio, preocupado se não é o meio da noite para ele. Claro, mas é minha ignorância. Porque meu Guruji está sempre comigo. Em cada respiração. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a mãe do Guruji. Eu vou chamá-la de Má. Má era muito amorosa e tinha um coração imenso. A gente pode ver na foto aqui. Ela vivia lá no Ashram de Puri, em Baligai. Sempre que eu ia nesse Ashram, Era muito lindo perceber ela sentada na varanda, tentando enxergar o filho dela, o Guruji, sempre que ele estava por perto, com um olhar cheio de amor e ternura. E com alegria no rosto. Porque o filho dela agora era um professor mundial. Ela era muito inocente. O Guruji uma vez ouviu que essas três mães que estão do lado esquerdo, com os três monges em cima, que são os filhos, as três estavam chorando num quarto. E o Guruji estava perto. E aí, com esse choro todo, ele foi lá ver o que aconteceu. E ele viu a própria mãe chorando. Quando ele olhou para ela, ele perguntou, Por que você está chorando? Você está triste? Porque seu filho se tornou um monge? E a mãe dele falou, Não, eu estou tão feliz. Por que você pergunta isso? Mas por que você chora, então? E ela respondeu, Eu não sei porque eu estou chorando. Eu só vi essas duas chorando. Eu vim chorar junto com elas. Ela era muito inocente. Na Índia, quando uma pessoa recebe a vida, se torna um monge, ele tem que renunciar à família. E uma vez, alguém perguntou para o Guruji, Você é um monge agora. E como é possível que sua mãe more num ashram? E a resposta do Guruji foi linda. Ele respondeu, Se eu agora aprecio todo mundo nesse mundo. Que errado fez minha mãe para que eu não gostasse dela? Justo ela que trouxe esse corpo para o mundo. Uma resposta linda. A gente esquece que essas regras são para aqueles como nós, que ainda estamos tentando disciplinar nossas mentes. Mas um mestre alijado já superou tudo isso. Porque para um mestre desse, todo mundo nessa terra, todos os seres são a presença de Deus. E assim aconteceu também com o Guru Dev Baba Hari Harananda. Ele cuidou da mãe dele por oito anos depois que o pai dele faleceu. A mãe dele viveu no ashram junto com ele também. Sobre a proteção e cuidado dele. E a mãe do Guruji não só viveu no ashram, mas ela foi iniciada como monja pelo próprio Guruji. E depois disso ela foi conhecida como Swami Guru Premananda. Swamiji left his body em 2009. A Swami ji, que é a mãe dele, deixou o corpo em 2009. O Guruji foi lá, abençoou-a e ela deixou o corpo então. Nos primeiros anos que o Guruji passou com a mãe dele, muito tempo foi gastado em ouvir histórias de mãe. No início da vida do Guruji, quando ele era ainda criança, ele passou muito tempo junto com a mãe dele. e ele ouviu muitas histórias espirituais dela. E naquela época ele perguntava inúmeras perguntas para ela. E ela sendo tão amorosa e equilibrada. Pacientemente ela respondia tudo para ele. Porque ela via naquelas perguntas uma oportunidade para começar a distribuir um pouquinho mais de espiritualidade na vida dele e ainda na infância tem, Ra. Uma vez, o Guruji ouvindo essas histórias e metáforas, o Guruji perguntou a sua natureza dos seres divinos e demoníacos que você fala nas suas histórias. É muito legal que um suami chamado Sahaja Nandadi algum tempo atrás estava falando sobre isso, sobre a Bhagavad Gita. E esse capítulo é dedicado às características divinas e demoníacas em nós. E nesse capítulo que ele falava era exatamente sobre as qualidades divinas e demoníacas em nós. Então a mãe do Guruji entendeu que era o momento para colocar mais uma fundação espiritual na vida do filho dela. E isso que ela respondeu. As pessoas com qualidades divinas são inteligentes e eles usam as realizações deles para o bem dos outros. Enquanto as pessoas demoníacas amam falsidade, amam poder e amam tiranizar os outros. uma afirmação tão simples, tão prática e tão linda. Guruji diz que esses anos passados com a mãe dele foram que conduziram ele gradualmente esse crescimento no caminho espiritual e a pensar muito mais nos outros do que em si próprio. Na Vedanta, Deus é descrito como sem forma e absoluta. E aí com o começo da criação, ele se dividiu em dois. Deus Purusha, chamado a manifestação cósmica e Prakruti, a mãe natureza. Purusha, ou ser cósmico, é o aspecto masculino da divindade. e a mãe natureza, chamada Prakruti, conhecida também como Mahashakti, ou Mahamaya, ou a energia cósmica que criou todo esse mundo de nomes e formas. é o aspecto feminino. Mas assim como o sol e o poder dele é inseparável, assim como o fogo e a capacidade de queimar são um. Do mesmo jeito, Deus, tanto em forma masculina sendo Purusha, o ser cósmico, ou Prakruti, a mãe natureza, é um e um mesmo. Mas isso serve para o buscador espiritual ter um pouco mais de fundação e guiar-se no caminho espiritual. Então, por exemplo, Jesus considerava Deus como pai. Ramakrishna Paramahansa foi um grande santo e considerava Deus como mãe. Guruji diz que durante seus primeiros dias com seu próprio mestre, Bavahari Diharanandaji, ele não só podia ver o amor de uma mãe e seu Guru. E o Guruji conta que no começo da vida dele com o Guru Dev, ele pôde ver no próprio mestre o amor de uma mãe. Mas também ele percebeu o amor do Guru Dev pela mãe divina. A divindade pessoal do Guru Dev era a mãe divina chamada Kali. E sendo um artista excepcional, ele criou uma estátua da mãe divina Kali de quase um metro e decorou essa imagem e ele decorou essa imagem que vocês veem agora na foto e todo dia ele meditava nesse quartinho. E fazendo alguns rituais de adoração para a mãe divina. E para qualquer desejo que o Guru Dev tinha, ele se voltava para a mãe divina Kali para pedir. Foi nesse quarto que ele tinha a versão do santo imortal que o santo imortal Mahavatar Babaji em 1959 que o santo imortal Babaji apareceu para ele. E naquele mesmo dia Babaji apareceu duas vezes para ele. E Babaji saiu depois de o glória porque na primeira vez que o Babaji apareceu foi tão rápido ele abençoou o Guru Dev e foi embora. O Guru Dev não teve nem tempo de se curvar os pés dele. E ele começou a chorar. Angustiado percebendo o que tinha acontecido. E aí com um monte de lágrimas nos olhos ele voltou-se para a mãe divina Kali e começou a orar no fundo do coração. E aí o que aconteceu? Babaji apareceu de novo. E ele falou por que você é tão impaciente? Eu estou feliz com as suas práticas. Mas dessa vez o Guru Dev tocou a testa nos pés do Mércio Divino e abençoou. Eu abençoo todas as suas realizações. mas lembre-se meditação não tem fim. Quanto mais profundo você mergulhar mais enriquecido você vai voltar à superfície. Eu te abençoo e te autorizo a propagar a Criê Yoga. Guruji também foi influenciado pelo Guruji também foi altamente influenciado pelo Guru do Guru Dev chamado Sri Bijaya Krishna Chattopadharia. Ele era também um devoto ardente da mãe divina. e o Guru Dev contava várias histórias de como ele adorava a mãe divina junto com os discípulos. Enquanto ele explicava os mantras de adoração ele entrava em Samadhi absorvam a mãe divina. E ele tinha uma linda analogia para descrever o jogo da mãe divina nesse mundo e eu gostaria de dividir isso com vocês. Ele escreve isso nos livros dele. Então ele fala imagina uma mãe distraindo o filho o filho no colo e é o que ela faz ela joga o bebê para cima. E com os braços estendidos ela espera o bebê voltar de volta para o colo dela. mas enquanto o bebê está subindo no ar mesmo que for pouco essa força que está levando ele para cima o bebê se sente solto se sente até eufórico mesmo a força da gravidade existindo o tempo inteiro. Mas essa força que está puxando ele para cima é mais forte por um certo tempo. mas quando essa força que está levando ele para cima se encerra o bebê cai de novo no colo da mãe. A nossa vida espiritual é assim. tem uma força externa que puxa a gente para fora para os nomes e formas e a gente nem percebe isso. E tem uma força constante tentando puxar a gente de volta para a mãe divina. E quando em nosso caminho espiritual nós fazemos progressos em nossa meditação nós podemos às vezes sentirmos a espécie da mãe divina sempre lá nos abençando a pensar sobre a terra para voltar para a vida. E quando a gente pratica um pouco mais de meditação e entra no caminho espiritual a gente começa a sentir mais esse chamado da mãe divina convidando a gente para voltar de novo para ela. Em aqueles dias que o meu Guruji passou com esse Gurudeva e servindo ele e ouvindo histórias sobre a Mãe Divina de ele da Mãe Divina Então o Guruji escreveu três volumes chamados Somente a Graça Dela sobre explicações metafóricas da maior escritura sobre a Mãe Divina chamada Devi Mahatma Então o Guruji falou que duas pessoas influenciaram ele profundamente nesse amor pela Mãe Divina e a primeira pessoa foi a Mãe dele no qual ele ouvia as histórias e também percebia a própria presença da Mãe Divina nela e o outro foi o próprio Guru dele no qual ele encontrou a perfeição do amor da Mãe Divina Resumidamente essa escritura é muito linda e ela conta a história de um rei chamado Surata um comerciante chamado Samad e um sábio chamado Mita Tanto o rei quanto esse comerciante chamado Samad eles foram traídos pelas pessoas que eles amavam o rei foi traído pelos ministros muito corruptos que expulsaram ele do palácio e Samad foi traído pela esposa e pelos filhos que estavam de olho na riqueza dele ambos foram expulsos do reinado e se encontraram por coincidência na floresta nesse ashram desse sábio Mita e esses dois tendo experimentado a amargura da vida estavam profundamente depressivos e ainda assim extremamente arrasados eles não conseguiam desviar a mente deles das pessoas que traíram eles mas eles ainda sentiam amor e quem pode salvar uma pessoa nesse estado o Guru o Guru o rei perguntou para o rishi para o sapo como é possível que as próprias pessoas que a gente ama nos traíram e ainda assim mesmo com essa traição a gente está profundamente apegado a eles como é assim que a gente conhece os defeitos deles e não conseguimos parar de amá-los quando a gente vai conseguir se libertar dessa ilusão e encontrar paz de novo então esse sábio começa a falar sobre a mãe divina e então começa esse poema divino que são as glórias da mãe divina então ele fala a mãe divina tem poderes maravilhosos e um deles inclui essa criação toda de nomes e formas e de iludir as pessoas mas ao mesmo tempo que ela provê essa ilusão do mundo ela também confere a sabedoria e a visão da verdade para os buscadores sinceros e ele falou é a mãe divina chamado Mahamaya nesse aspecto que mantém vocês iludidos nesse mundo mas ó rei adore a mãe divina porque quando ela é adorada ela concede bênçãos e a liberação e com isso o rei e o comerciante ficaram empolgados e prometeram fazer adoração para a mãe divina e construíram uma imagem dela e começaram a fazer adoração na margem de um rio e eles fizeram essas rituais por três anos e penitência para a mãe divina e aí a mãe divina apareceu na frente deles e aí garantiu o desejo que eles quisessem a rei Surata recebeu de volta o reino e o abençoou para ser uma grande figura nessa linhagem de reis e Samadhi pediu para ela a autorealização e ele conseguiu é muito legal comparar essas duas escrituras Chandi da mãe divina e Gita essas duas escrituras falam sobre batalhas porque no fato a vida é uma batalha e na qual nós todos nós somos guerreiros e o que falar então da vida espiritual é uma batalha furiosa entre os virtudes e os vícios entre as características divinas e demoníacas que existem em nós em proporções diferentes e o buscador cresce nessa batalha e o buscador cresce nessa batalha e existem duas possibilidades nessa batalha espiritual uma uma é lutar como um guerreiro com uma ajuda divina e isso é ensinado na Bhagavad Gita e a segunda opção é deixar a mãe divina lutar e ser só um observador como uma criança e isso é o que é ensinado nessa escritura chamada Chandi mas é muito interessante saber que até mesmo no Bhagavad Gita durante o Mahavarata Arjuna orou para a mãe divina no começo da batalha vendo o poder dos Kauravas que era a força inimiga e ele é um número tão maior do que o exército dele o Senhor Krishna pediu para Arjuna vá e ore para a mãe divina Arjuna desceu da carruagem se ajoelhou e orou para a mãe divina Durga e aí a mãe divina do céu respondeu para ele Arjuna brevemente a vitória será sua porque você está na presença do Senhor Krishna você é meu filho ninguém vai te derrotar e essa escritura tem muitos hinos que são entoados antes da escritura propriamente dita começar nós vamos discutir brevemente sobre esse primeiro hino chamado Argalastotra Argalastotra significa uma trava de madeira para travar uma porta quando uma porta é travada nessa maneira antiga ninguém pode entrar na casa e nós como buscadores espirituais temos que aprender também a abrir e a fechar a porta das nossas vidas nosso corpo em forma de uma casa tem nove portas também até mesmo a mente e o coração são portas e quando as nossas portas estão abertas qualquer um pode entrar é uma experiência comum durante a meditação que muitos pensamentos mundanos entram na nossa cabeça e nos desviam da prática então precisamos aprender como fechar essas portas então esse hino foi criado para trazer a nossa mente como se fosse fechar as portas para a gente perceber a presença da Mãe Divina dentro de nós é dito que a pessoa não consegue estudar essa escritura da Mãe Divina com uma mente agitada então esse hino é cantado antes para que a mente se torne tranquila e pura para perceber a presença dela nós vamos analisar somente um verso e uma outra linha que é repetida muitas vezes esse hino tem 25 versos o primeiro verso que está na tela eu vou entoar para vocês saudações a todos esses nomes da Mãe Divina esse é um verso simples que fala de 11 nomes e formas da Mãe Divina e pensando nesses nomes é uma adoração à Mãe Divina e esses 11 nomes tem uma interpretação muito linda Jaianti é o primeiro que concede sucesso e vitória Mangala que concede auspiciosidade Kali causa dissolução de tudo Bhatrakali concede a Divina Bem-aventurança Kapalini ela protege ou disciplina a cabeça provendo pensamentos positivos Durga protege a gente nos tempos de adversidade Shama é a mãe compassiva Shiva é a companheira de Lord Shiva do Sr. Shiva ela é a auspiciosidade Tatri é aquela que suporta o universo inteiro Swaha é a energia dos seres celestiais Swadha é a energia dos nossos antepassados então o primeiro verso simples que adora a Mãe Divina em 11 nomes buscando proteção dela e na verdade esse mantra é considerado um dos mais poderosos para eliminar qualquer epidemia e pandemia e durante essa pandemia que está acontecendo muitos dos nossos ashrams estão entoando esse verso diariamente E essa próxima linha ela é repetida 21 vezes nos 25 versos dessa escritura me dê beleza me dê beleza me dê sucesso conceda-me glória destrua as forças negativas em mim o meu burgui o meu burgui costumava dizer dizer que a interpretação do significado desse verso depende da profundidade do interesse do buscador me dê beleza pode ser uma beleza espiritual me dê sucesso pode ser um sucesso no caminho espiritual ou uma riqueza material então uma interpretação que realmente me tocou foi Rupandei o que significa me dê beleza me permita ver a sua forma universal ou a mãe me dê a beleza de caráter me dê sucesso vitória sobre os sentidos agitados sobre a mente me dê glória e riqueza mas a glória de ser seu filho a glória de ter a riqueza do amor a devoção e humildade e me proteja como? através da eliminação dos meus inimigos interiores desejo raiva ganância vaidade e inveja a gente só discutiu um verso de um hino mas esse livro tem tantos versos e poemas tão lindos sobre a mãe divina orações todos nós oramos a gente vai para um templo para uma igreja ou para locais sagrados para orar e é certo que durante essa pandemia a maioria de nós está orando em frente ao nosso altar em frente ao seu aspecto do divino aos gurus e sempre que a gente ora tem uma expectativa ou algum desejo nas nossas mentes e não há nada de errado em desejar algo não tem problema nenhum a gente orar e fazer demandas porque ela é nossa mãe a gente é o filho mas será que tem algum jeito mais efetivo de orar do que só demandar uma vez o gurudev perguntou para o gurudev você já viu a forma da mãe divina não quantas mãos tem a mãe divina e o gurudev ficou em silêncio e aí o gurudev continuou ela tem 10 mãos e você está em frente a ela você está orando com algum desejo na mente e você está lá só com as suas duas mãos postas e você com as suas duas mãos ela está pronta para te dar com 10 mãos como você vai conseguir segurar tudo que ela quer te dar com as suas duas pequenas mãos ela quer te dar muito mais até do que você está pedindo mas você não vai conseguir segurar tudo isso não seria muito melhor você pedir mãe divina só me põe no seu colo eu não tenho mais nada para pedir e quando você ora assim a mãe divina vai te pôr no colo dela e te proteger como um filho e isso é o verdadeiro estado de entrega e se a gente pedir isso com sinceridade do fundo do nosso coração a mãe vai vir e proteger a gente um lindo ensinamento do Guru Dada mas é uma falha humana que a nossa fé nossa confiança não é tão forte assim nesse dia eu oro para as mães eu oro para o Swami Sri Yukteswar para todos os mestres da linhagem para nos dar essa força de fé e de confiança para que a gente possa olhar para a mãe divina para Deus para os nossos gurus como sendo nossos nós mesmos eu agradeço a todos vocês